E as amizades no BBB estão cada vez mais se rachando, né? Acontece que a amizade entre o Fred e a Amanda não está lá essas mil maravilhas. Eles vivem aí, né, já se distanciando. O Fred já vem dizendo que tem outras prioridades lá do quarto, fundo do mar, ao invés da Amanda. Então, está aí, está distanciando os dois. Inclusive, está rolando aí uns assuntos lá, né, nas redes sociais, onde as pessoas dizem que a Amanda está sendo excluída do grupo. Já que muitos deles só querem ela quando é para se livrar do paredão. Caso ao contrário, exclui ela ali de todos os assuntos do gamer. Bom, acontece que isso daí, né, já vem alguns dias o Fred vem dizendo mesmo aí que indicaria a Amanda sem medo nenhum, sem receio nenhum. E aí, né, o público vem não gostando da atitude do jogador. Bom, e aí não para, né? Ontem mesmo o Fred ali acusou a Amanda de ser um personagem. Isso mesmo. Ele insinuou que a atitude ali da Amanda, o jeito desastrado dela, é um personagem. E que tudo isso que ela fazia reforçava mais ainda aqui fora, né, a imagem dela. Acontece que o público saiu em defesa da Amanda, tá? Disse que o personagem é o Fred. Que todo mundo está decepcionado com as atitudes dele lá dentro. E, inclusive, esperam ele num paredão para eliminá-lo com rejeição. Concorda com isso? Comente aqui o que você acha sobre esse assunto.